Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E, cara, o Luiz Felipe Scolari, na sua coletiva, em um dos trechos dela, ele chama o árbitro de malandro. A gente esperava, pela relação dele com a expulsão do jogador do Atlético Paranaense, que isso iria acontecer, que ele iria falar alguma coisa na coletiva. E ele fala. Ele começa falando que o árbitro é muito inteligente, só que aquele muito inteligente dele, recheado de sarcasmo e ironia, falando que a primeira falta que aconteceu ali no primeiro cartão que o jogador do Atlético Paranaense levou não era uma falta para cartão, e que o árbitro teria já pensado em tudo isso, teria dado cartão amarelo, e na segunda falta, que aí sim seria uma falta para cartão, foi lá e aplicou o segundo cartão amarelo, resultando no cartão vermelho e na expulsão. Então ele disse que o árbitro utilizou ali de malandragem para desfavorecer o Atlético Paranaense. Cara, mas a realidade, o que acontece? Eu vejo alguns erros aí. Primeiro eu acho que o time do Atlético Paranaense entrou bem, entrou com uma boa marcação. Mas eu acho que o Felipão perdeu alguns times desse jogo. O primeiro time que ele perdeu foi na hora que realmente aconteceu a expulsão. Ele já deveria ter feito a substituição, e não. Ele segura a substituição, ele ainda fala isso na coletiva, que ele achou que daria para ir para o intervalo, como faltava poucos minutos, que daria para ir para o intervalo com um empate, e não deu. O gol justamente veio de um lance e de uma falha pelo lado, realmente, que ficou sem cobertura e que ficou sem jogador. Então, cara, coincidentemente, naquele exato minuto que ele não faz aquela substituição, ele muda o destino de toda a partida. Talvez, se ele já tivesse feito a substituição e reforçado a marcação e o seu setor defensivo, não teria saído daquele gol. E talvez teria ido para uma prorrogação, para o pênalti, enfim. E tudo mais, né? E não dá para a gente dizer também. Afinal, já aconteceu. Eu acho que outro problema de time que o Felipão teve foi em relação ao David Terence. Um jogador de extrema qualidade, um jogador que veio provando isso, inclusive na semifinal contra o Palmeiras, foi o jogador responsável pela classificação direta do Atlético Paranaense dentro do Allianz Parque. Ele deixa esse jogador de fora e coloca o jogador lá no final do jogo, lá no final do segundo tempo. Quando o time já estava cansado, quando a maioria dos jogadores já estavam cansados e já não conseguiam mais alimentar os setores centro-ofensivos da mesma maneira. Aí ele vai lá e coloca o David Terence. Só que assim, o cara fica, digamos que ilhado na partida, porque afinal todo o resto do time já está cansado e já está esgotado. Então eu acho que o Felipão cometeu alguns erros que me admira muito em um técnico com a visão e com a experiência dele. Mas fazer o quê? São coisas que acontecem. Mas não dá para dizer que já não houve erros. Houve erros, sim. Eu acho que ele errou muito no tempo de resposta às ações que aconteceram no jogo. Não queria começar com o David Terence? Ah, mas o David Terence não é um jogador tão bom de marcação assim. A gente tinha que começar com uma marcação melhor. Então tudo bem, não precisava começar com o David Terence. Mas no segundo tempo tinha que viabilizar alguma maneira de colocar e já iniciar o segundo tempo com o David Terence. Ainda mais depois que foi para o vestiário com um a zero e desfavorável na partida. Basicamente, essa é a minha opinião. Coloca aí a de vocês. Forte abraço. Valeu!